Vamos lá então, mais um videozinho aqui, estou trazendo aqui dessa vez Life Stranger Tá jogando aí pela primeira vez, então já deixa aquele like aí, se inscreve, vambora Já tá fazendo uma play aí de uma hora no máximo vai Tamanho da tela, começar jogo 1, deixa eu dar uma olhada aqui nas opções, coisa rápida Vou deixar no máximo né, vou deixar no máximo aqui Vídeo avançado, não achei nada disso não Volume geral aqui ó, deixa aqui, acho que fica bom né Dioma do texto, do Brasil Já era, vambora Eu acho que esse game aqui é estilo do The Walking Dead sabe, as escolhas na jogabilidade, eu acho que é parecido Realmente não sei velho Life Stranger é um jogo com a história decidida pelo, deve ser pelo jogador né, não sei Eu vou lá, cara Onde estou? O que está acontecendo? Estou caindo em um fogo? Como eu saio aqui? E onde está aqui? Espera, há uma casa de luz. Estarei seguro se eu puder chegar lá. Eu espero. Por favor, deixe-me chegar lá. Vamos chegar lá logo então, né? Caraca, velho. Deixa eu dar uma baixadinha no som aqui. Eu acho que está muito alto o som dos efeitos. Baixa um pouquinho, pouca coisa, velho. Do que? Fura com, porra. Ta venha se fura com, velho. Tchau! 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 Isso foi tão surreal. ...famamente chamou film, Little Pieces of Time. Mas ele poderia falar sobre fotografia, como ele provavelmente foi. Ok. Estou na classe. Tudo está legal. Estou bem. De luz a sombra. De color a chiaroscuro. Agora, pode me dar um exemplo de um fotógrafo, que perfeitamente capturou a condição humana em Black and White? Eu não dormi. Mas... Bueller? Diane Arbus! Você está, Victoria! Por que Arbus? Por causa de suas imagens de face sem esperança. Cara, deixa eu abaixar um pouco aqui, que está alto, velho. Você se sente totalmente assustado pelos olhos dessas malas mãos e filhos. Ela viu que a humanidade está torturada, certo? E, francamente, é maldito. Certo. 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 Eu poderia desenhar qualquer um de vocês em um lado escuro, e capturar vocês em um momento de desespero. E qualquer um de vocês poderia fazer isso para mim. Isso é muito fácil. É muito obvious. O que se Arbus escolhe a capturar pessoas à a altura de sua beleza e inocência? Eu tenho que admitir, eu não fico grande do seu trabalho. Eu prefiro... Robert Frank. Eu também, Victoria. Ele capturou... Olha essa coisa! Como posso mostrar isso ao Sr. Jefferson? Eu posso ouvir a professora me rindo agora. O que é a essência da post-war beat, America? E havia honestidade sobre as condições econômicas da era. Mas uma beleza na luta. Você não tem uma beleza sem a beat. Eu não continuo com meu jornal muito quanto eu deveria. Se alguém olhasse isso, o que eles achavam? Meu Deus. Não vou ler isso não, velho. Calma aí. Não vou ler isso nem a pôr. Calma aí, velho. Nós todos já vimos esse filme icônico de Kerouac na balcão. Eu não acredito que ainda tenho esse papel de pincel. Eu deveria upgrade para o 21ºC. Mas eu gosto da escola. Você fez? Agora, o contraste... Eu amo a câmera analógica. Eu deveria fazer uma foto rápida agora. Ele era um verdadeiro renaissance man. E os seus próprios portamentos são famosos. São primeiros exemplos da verdadeira verdadeira palavra. Você pesca... Eu acho que Max tem o que vocês chamam de uma foto. Uma palavra maldita para uma maravilhosa tradição. E Max... tem um dono. Claro, como todos vocês sabem, o foto-portrait foi popular desde os primeiros 1800s. seu geração não era a primeira vez que usasse imagens para selfie expressão. Sorry. Eu não podia resistir. O ponto é que o portraiture sempre foi um aspecto vital de arte e fotografia. For as longas as it's been around. Agora, Max... Since você capturou o nosso interesse, e claramente queremos join a conversa, Can você, por favor, tell-nos o nome do processo que deu birth para o primeiro self-portraits? Eu sabia... Mas eu esqueci... Eu esqueci... Eu esqueci... Eu esqueci... Mas eu esqueci... Você entende isso ou não, Max. É alguém aqui que conhece seu negócio? Louis Daguerre foi um painter que criou Daguerreotypes? Um processo que deu portraits um estilo refletivo, como um espelho. Agora você está totalmente no retro-zone. Sabe face. Muito bem, Victoria. O processo de Daguerreão trouxe um detalhe em pessoas, tornando-se extremamente popular desde os anos 1800s. O primeiro self-portraits de Daguerreotype americano foi feito por Robert Cornelius. Você pode descobrir tudo sobre ele em seu texto. Ou até online. E galera, não esqueçam de fazer a deadline de enviar uma foto em um contato de Heróis Heros. Eu vou viajar para San Francisco, onde você vai ser fechado pelo universo. Tem uma ótima exposição e ela pode começar uma carreira em fotografia. Então, Stella e Alyssa, façam isso juntos. Taylor, não se escute. Eu ainda estou esperando para sua entrada também. E sim, Max. Eu vejo você tentando não me ver. Victoria não perdeu um minuto de beijos. Você enviou sua foto para a competição. Todo mundo no clube está gravando em uma foto ainda. Obviamente, Blackwell trabalhou banco no computador aqui. Eu realmente pensei que alguém já estava trabalhando nisso. Legal. É, dá para mexer não. Vou voltar. A menina fica falando mal de mim aí, pô. Mesmo em fotos, a floresta por aqui sempre parece misteriosa. Oh, totalmente. Eu só quero compartilhar um... Vamos lá, Max, Caulfield. Não. Não pense nem para deixar aqui até que falamos sobre sua entrada. Eu nunca vou deixar uma fotógrafa futura de futebol. Não vou deixar uma fotógrafa futura de futebol. Agora, eu sei que é uma fotógrafa ouvir um cara velho te ensinar. Mas a vida não espera para você jogar futebol. Você é jovem, o mundo é seu, blá, 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 certo? Mas você tem um herói. Você tem o futebol para tomar imagens. Para desenhar o mundo só como você enviou. Agora, o que você precisa é a coragem para compartilhar seu herói com outros. e isso é o que separa o artista do amador. Uau, o Sr. Jefferson não está brincando com esse monstro. Ele provavelmente pagou R$20,000 por essa câmera. Eu acho que ele recebe imagens prísticas digitais. Mas eu ainda compro a minha pequena câmera instantânea. Isso é ridículo. Eu sempre fico tão cheia e nervosa em torno do Sr. Jefferson. Mesmo as suas livros de escola são enviados. Eu não acredito que ela me ameaça na aula. O que é ela, 15 anos de idade? E as pessoas riraram. É, mano. Me ridicularizou no meio da aula, velho. Dá uma olhada nisso aqui. Claro que a Victoria tem que ter o melhor e mais caro e mais caro. Vou usar. Eu deveria ter conhecido. Ela terá melhor equipamento do que o Blackwell. Caraca, olha o preço dessa câmera, velho. Converte pro real pra tu ver quanto que dá, velho. Tem mais algo aqui que dê pra tirar foto, fazer alguma coisa, impressora. É. Essa câmera é incrível. Eu gostaria de ver como é reproduzir a minha foto. Eu poderia pôr uma série de galerias com essa coisa. Quando eu... Isso foi incrível quando o Sr. Jefferson tomou uma foto de aula na primeira semana. Mesmo que eu não queria estar na foto nem mesmo, era bem legal ver ele no trabalho nos filmando. Caraca, eles têm trípodos de fibra de carbono aqui. A cabeça até tem uma pan-loca? Meu Deus, eu sou um nerd de foto. Isso é ridículo. Eu sempre me fico tão cheia e nervosa ao Sr. Jefferson. Aqui é o pôster para a contesta. O Sr. Jefferson realmente me espera entrar. Por que? Eu não sei se eu estou pronta para minhas 15 minutos de infância. Você nunca pode escapar da lua de luz aqui. Eu sonhei que eu estava no farol, não foi? Seguinte, Sr. Jefferson, já que você está dando em cima da Luna aí, eu estou indo embora. Com licença. Você não me disse o quão bonita eu ainda parecia. Eu estava precisando. Eu acho que você tem que passar. Você sempre tem que passar. Bem-vindo ao verdadeiro mundo. Certo? Então eu vou te enviar uma foto especial. Eu vou te dar uma foto especial. O que é o ponto de você? Porque o Max precisa de todos para ver o quão bonita ela é. O que é isso? O que é isso? Eu preciso de um tempo sério no bairro. Espirar água no meu rosto e fazer certeza que eu não me vejo como um total loser. Eu odeio isso, porque é tão fôrido. Vamos lá então, né? Banheirinho, lá vamos nós. Bota o foninho. Se desliga do mundo. E tome direitos autorais, velho. É para se lascar mesmo. Não, né? É isso aqui. É isso aqui. Não falo com ninguém, não. Só vamos caminhar. Olha o bunho rolando ali, ó. NÃO! A CIDADE NO BRASIL Se acontecer do vídeo ter ficado mudo Totalmente naquele pedaço ali É porque O copyright foi forte Tem uns que não afetam em nada o canal Agora tem outros Que quer bloquear vídeo Vai se cortar logo O que é isso? Cadê? Eu vou usar o banheiro aqui Agora dá só o caco O que está escrito aqui mesmo? Vixe, uma mulher de piranha ali Joga água no rosto aí Apenas relaxa Stopa torturando você Você tem um dono Caraca, ela rasgou, velho O que é isso? A foto boa É a foto boa agora A janela abriu Ou algo assim Bora, tira a foto Tira a foto da borboleta aí Tira a foto, tira a foto Vai matar a borboleta, vai matar a borboleta O que é que esse cara está fazendo no banheiro das meninas, velho? É legal, Nathan Não se estressa Você está bem, mano Apenas a três Não se preocupe Você ganha essa escola Se eu quiser Eu poderia se derrubar Você é o boss Então, o que você quer? Eu espero que você tenha checkado o perimetro Como minha espécie dizia Agora, vamos falar com a vida Eu não tenho nada para você Não errei Você tem um dinheiro Isso é minha família Não eu Oh, boo-hoo Póra pequena rosa Eu sei que você está Pumper drogas e s*** Para as crianças aqui Eu acho que sua família A espécie de família Me ajudaria se eu ir para eles Man, eu posso ver As notícias agora Leave Them Out of this Bitch Eu posso dizer Todo mundo Nathan Prescott é uma espécie Que pediu como uma garota E fala com ele Você não sabe quem eu sou Ou quem você está E com você Onde você conseguiu isso? O que você está fazendo? Vamos, colar essa coisa Não me diga o que fazer Eu sou muito Com as pessoas Provação de me Você vai ter mais problemas Para isso do que as drogas Ninguém 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 Psyko Não Não Toma o tiro Eu acho que eu estou mexendo em alguma coisa Será que ela tem poderes Estranho, estranho E tem mesmo Que isso, cara Como? Como isso pode ser? Eu estava no bairro Ele cortou aquela pobre Eu pegou a minha mão E aí Eu estava aqui Aqui Estes pedidos de tempo Podem nos enfriar Eu já ouviu essa lição De luz A sombra A sombra A sombra Agora a Kate está sendo Hustlada de novo E se o telefone da Victoria A sombra Isso é verdade Agora Você pode me dar um exemplo De um fotógrafo Não posso acreditar nisso Que você capturou a condição humana em branco e branco Caraca, mano Se eu estou louca Eu posso ir todo o caminho Que isso, cara Bacana, hein, com ti Então você vai, Victoria Por que Arvis? Porque da sua imaginação De uma espécie de espécie De uma espécie de espécie E isso, velho Que bacana, velho Curti, curti, velho Vem lá, já vou tirar a selfie Vou tirar a selfie, velho Dessa vez eu vou até responder A pergunta dele, velho Olha lá Eu vou tirar o que vocês filhos chamam Uma espécie de espécie Uma espécie de espécie Para uma espécie de espécie E o Max Tem uma espécie Eu sei que não estou sonhando Isso É verdade Eu posso ver Então eu posso voltar Em tempo Para a espécie de espécie O que se a filha ainda não mora? Posso eu salvar ela? A espécie de espécie Sempre foi um aspecto vital De arte e de fotografia Eu preciso ir ao bairro E ver Agora, Max Desde que você capturou nosso interesse E claramente quer participar da conversa Você pode, por favor, dizer-nos o nome Do processo que deu o bairro Para as primeiras Portrículas Eu posso usar o banheiro Desculpe, mas eu realmente Tenho que usar o bairro Boa de experimentos, Max Mas você não vai sair De nada Vamos falar mais depois da classe Oh, p*** Jefferson quer me manter Depois da classe E eu preciso de tempo Para salvar aquela garota O processo que deu Portrículas Um estilo refletivo Como uma espécie Agora você está totalmente Estou ficando na zona retro Desculpa Muito bem, Victoriano O que se eu reivindico de novo E dê-lhe a resposta Para não encontrar detalhes Em faces Para voltar no tempo Aqui, velho Para voltar no tempo De novo Ah, posso manter o shift Caraca, velho Max, desde que você Capturou nosso interesse E claramente Quero joinha Com a conversa Pode-se, por favor Dê-nos o nome Do processo Que deu o bairro Para as primeiras Portrículas Portrículas Aqui, ó Processo De Aqueriótipo O processo de daguerre Inventado por um Painter francês Nenhum Louis Daguerre Em 1830 Alguém Alguém Houve leído Muito bem Como a pose Próximo trabalho Max O processo de daguerre O processo de daguerre É muito popular Principalmente Porque Dê-lhe os sujeitos Claramente Definitores Você pode aprender Mais quando Você Acrescita Lerando Os capítulos Max É Bem Próximo E Gente Não esqueçam A deadline Para enviar Uma foto No Contestão Em Contestão Eu Virei Com o vencedor Para San Francisco Onde Você Virei Virei O O mundo de arte Criado É uma ótima exposição E pode começar Uma carreira Em fotografia Então Stella E Alyssa Virei Tê-la Não se escute Estou esperando E sim Max Eu vejo você Pretendendo não me ver Max Você não é louco Você não é sonho É hora de ser um herói Todo dia Deve ser um herói Vambora 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 Victoria Você Viu Eu nunca Eu não vou deixar Uma das fotógrafas Flutuas Deve Enfibar Sua foto Ah Sim Não Eu não tenho Claro que eu tenho uma. Segundo o seu resultado, eu tenho certeza que você deve ter cerca de 1,000 picos agora. Vai levar muito tempo para encontrar uma boa. Max, não espere muito tempo. John Lennon disse que a vida é o que acontece enquanto você está ocupando outros planos. Vamos agora, não me deixe parar. Caramba. Sim, Victoria, você ainda tem que fazer o seu trabalho esta semana. Mesmo se você enviar sua foto para a competição, todos na classe estão tornando... Desculpe-me, Sr. Jefferson, posso falar com você por um momento? Sim, desculpe-te. Não, Victoria, desculpe-nos. Eu nunca vou deixar uma das estrelas futuras fotógrafas evitarem de dar a sua foto. Eu estou no topo disso. Eu acho que John Lennon disse uma vez que a vida é o que acontece enquanto você está ocupando outros planos. Max, você está no fogo hoje. Todas as respostas certas. Beleza. Tenha certeza de que você terminar trabalhando nisso hoje. Eu tenho confiança em você. Caraca, velho. Na moral, isso é muito bom. Essa do poder de voltar no tempo aqui é bacana, velho. Eu espero que eu tenha o suficiente tempo para ir para o bairro. Por favor, por favor. Eu não posso dizer ninguém. Eles vão pensar que eu vou fazer isso. Lá, né? Olha o bullying rolando, velho. Olha o bullying rolando, velho. Você se lembra que foi a pagação? Haha, sim. Pagação! Eu sei que você não esqueceu de mim, viu? Eu tô com certeza. Eu espero que ele não lembre-se. Acho que eu vou entrar na hora do tiro, velho. Deixa eu ver. Ok, Max. Retrace todos os passos. Eu cortei minha cara. Eu cortei minha foto. E então... A pôter flui. E eu peguei uma foto. Tirou a fotinha. Deixe eles fora dessa p***a! Eu posso dizer a todos que o Nathan Prescott é um p***a que pediu como uma garota e fala com ele. Você não sabe quem é a f***a, né? Ou quem você está ficando com isso. Onde você pegou isso? O que você está fazendo? Não, não me diga o que fazer. Eu tenho um p***a para abrir. Você vai ter mais problemas por isso que drogas. Ninguém vai ter mais perdido a sua f***a, não é? Deixe que peguei da minha f***a, psico! P***a, eu não posso deixar isso acontecer. Se eu puder voltar a volta de novo, eu posso ajudar ela. Então drogas... Ninguém vai... Não me diga o que fazer. Eu estou tão cansado de pessoas que estão tentando me controlando! Não me diga! Não me diga mais de novo, f***a! Outro dia f***a! Isso não aconteceu! Isso não pode ser verdadeiro! Eu só vi uma garota que derrubou e a salvou. O que está acontecendo? Não se preocupe! Ei! Você ouve aquele alarmão de fogo? Isso significa que você deveria estar fora. Eu tive que usar o bairro. As garotas sempre usam essa excusa. A excusa por quê? Por o que você está com. Sua face está cobrada em desculpa. O alarmou me derrubou. Então, derrubou daqui, missy. Ou você está escondendo algo? Hã? Obrigado, Sr. Madsen. A situação está sob controle. Não há emergência aqui. Deixe a Sra. Caulfield alone. E, por favor, fecha o alarmão, se isso é o seu trabalho. É, p***a, vai fazer teu trabalho, p***a. Com licença. Cara, é babaca, velho. Tanto de maluco babaca tem nessa escola aqui, viu? A moral, passa essa arma pra cá, velho. Tu vai ver só, velho. A moral, fala com esse cara aqui, velho. A moral, fala com esse cara aqui, velho. Você parece um pouco estressado. Você está bem? Eu... 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 Não vai mudar nada, né? Ele não... Eu... Ele não vai fazer nada? Deixa eu mudar a minha fala. Eu vou esconder a verdade. O que é? É o que é o Tino 2 de novo. Eu já ouvi o suficiente. Não pense que eu não sei o que acontece aqui. Você só está aqui por três semanas e já está causando conflito. Eu não acho que os seus pais irão aprofundar quando eles acharem. Agora, vá fora com a classe. Por favor. Meu filho não está por isso. Eu talvez tenha apenas desfilei minha alunos na toalha. Mas, sim, eu poderia reivindicar e dizer-lhe a verdade. Esta ação terá consequências... Fazer o quê? Só lamentos, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Foi um caminho. Eu acho que é um alunos, tá? Você pode sair no campo? Obrigada. Eu pergunto o que aconteceu com ela 19 anos Diga-se de ver o que é a informação Tá bom, velho Desapareceu aí, hein Estranho, hein Será que isso vai ter relação com meus poderes aí, velho? Será, velho? Isso vai ter relação com meus poderes? Oi, Miss Grant Desculpe-me, Max Eu sei que todo mundo gosta de ser pedido para alcançar uma petição Mas você vai fazer, Miss Grant, um favor e me ouvir? Claro, eu sempre tenho tempo para você Qual é a petição? David Mattson, nosso chief de segurança, quer colocar câmeras de segurança em todo o campus Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc Blackwell Academy deveria ser uma escola, não uma penitenciária de segurança Eles poderiam ter arrujado a... A... A menina que desapareceu lá Eu acho que as câmeras poderiam ter ajudado a Rachel Eu posso ver ambos os lados Você é bem-vindo, Max E nós todos oramos que a Rachel tenha encontrado segura e segura, abençoe a nossa alma Mas essa petição não é sobre ela Blackwell Academy tem um heritado novo Desde os americanos nativos que fundaram essa terra Para os pioneiros que compartilham isso em paz Não com medo e violência Blackwell é tão velho? Isso incrível Você deveria aprender um pouco de história sobre sua alma mater Você encontrará alguns fatos fascinantes Tem muita força nessa região Eu acho que isso ajuda que os fracos criatólicos fluem aqui Agora, antes de você assinar trabalho com esse curso Você poderá assinar a petição para manter nosso campus de voltar para 1984 Assina, vai Absolutamente Eu não me importo a segurança Mas não a pura segurança Eu sabia que você era o meu aluno favorito novo em Blackwell por uma boa razão Fiz uma baixa assinada aí Essa ação terá consequências Pô, tudo vai ter consequências aqui, velho? Eu só fiz uma baixa assinada ali pra... O que é isso? O câmera estará pronta até mais Tá bom Vem com esse cara, velho Que tanto de mensagens desse cara Que a mensagem tá do pai dela Ok, ok Eu melhor vou entrar na minha dormitória e pegar esse drive flash Voltar para o dormitório Abri o diário Ah, mano Objetivo, preciso ir ao meu quarto Para pegar o pendrive Do Aaron Acho que é assim que se pronuncia Não sei Nathan O garoto riquinho, David é aquele Pela saco lá Victoria, aquela mentidinha Que tá fazendo bullying comigo Kate Sofredora de bullying Professor aqui, o que pega as alunas Eu Esse aqui é o diretor, velho, um careca Tá Ivan Vou olhar isso aqui, né Fala com ele Oi, Evan Precisa ver se eu cheguei o seu portfólio? Vamos ver se você está valioso, Max Você tem que responder uma pergunta simples Quem fotografou o famoso soldado caído? Ah Essa é fácil, o soldado caído Espera aí, foi Steve McCurry Respeita Steve McCurry? Se não puder viajar em tempo McCurry foi nascido 5 anos depois da foto do soldado caído McCurry também trabalha em color Em outras palavras, sem portfólio Relaxa Aqui nós voltamos no tempo, velho Voltamos no tempo Para falar com ele de novo Oi, Evan Vamos ver se você está valioso, Max Você tem que responder uma pergunta simples Essa é fácil Robert Capa Robert Capa, claro Eu amo seu trabalho, apesar da controvérsia sobre essa foto Meu, meu Esse filho quieto conhece coisas É por isso que eu estou aqui Você é um espírito kindred, Max Você gostaria de uma perução do meu portfólio? Não é um privilégio que eu dou a muitos Posso ver então, né? Vou ler É o nome da mulher que desapareceu, velho? Rachel em 2012 Ué, ué É nada, será? Ah, mano, eu não vou ficar falando com um monte de gente aqui não, velho Estela Estela Deve ser que os galerias que Mark Jefferson é ensinando fotografia para os Blackwell Hicks Plus, ele é bastante quente para um velho velho Se Victoria não fosse todo sobre ele, eu definitivamente vou fazer a move Victoria é bastante evidente Eu não acho que Jefferson é muito into ela Eu não acho que ela fechou o negócio Mas ela não é a única jogada Agora, como você conhece isso? Você tem muito a aprender aqui em Blackwell Rachel Amber absolutamente teve sexo com ele Bem, eu ouvi isso de uma boa informação Então, você conhece a Rachel? Não realmente Eu vi ela caminhando com outros filhos colegas como Victoria Não é meu tipo de clica Mas eu ouvi histórias incríveis sobre a Rachel A Rachel aí é piranha, né velho Deixa eu dar uma olhada aqui, é ela mesma nesse cartaz, velho A Rachel Amber Ela parece tão esperança e bonita Eu pergunto o que aconteceu com ela Estranha, velho Estranha mesmo, é estranha mesmo Eu vou embora, velho Eu posso ir para um burger agora Eu nunca vi tantos postos de personagens para a mesma pessoa Yo, Justin Veja o Max Veja o Thrash? Oh, sim? Traga O que vai ser o primeiro passo? Uh... Descubar? Você é um poseiro Se você não pode chamar de um nose-lite ou um tré-flip Você deveria andar Aham Meu queridão O pai voltou no tempo Calma aí Hahaha Yo, Justin Veja o... Eu vim para um nose-lite Mas eu gostaria de ver alguém fazer um tré-flip Oh, maluco Você não é poseiro Não Eu só não posso skate Ah, veja Nós vamos destruir algumas ruas para você O que você quer ver? Eu gostaria de ver um... Nose-lite Vamos pegar o Trevor por toda essa ação Que isso? Que isso? Estou vendo quatro vagabundos aqui, velho Com licença, eu vou embora Olha o cara que sofreu bullying aqui, deixa eu falar com ele Fazer um rascunho meu, faz isso aí Todo mundo fala dessa Rachel, velho Porra O que aconteceu com ela? Deixa eu ver aqui o que ele fala O que é a história? Ela só parou de vir à aula Algumas pessoas dizem que ela fugiu Algumas pessoas dizem que ela fugiu Algumas dizem que ela saiba Algumas dizem que ela saiba É difícil evitar que ela faça Algumas dizem que ela está na campus É difícil de ver com ela Algumas dizem que ela está usada Como uma foto de crime Ela tem um bom coração Você conhece ela? Não, mas uma vez que ela me perguntou Para desenhar sua foto Ela era natural Ok, por que você começar a me desenhar Mesmo que eu tenho que ser um passo abaixo da Rachel Sem dúvida Você é um bom substituto, Mews Oh, isso é uma boa postura Olha lá esse desenho, hein Bom, bom Se ficar feio eu só volto no tempo Aí ele não vai ter desenho nenhum Feito de mim Oh Achei que fosse ser de corpo inteiro, né Pô, fiz até uma pose ele sentando ali Achei que fosse ser de corpo inteiro Essa ação terá consequências Pô, calma aí Aqui ele tem consequências, né Olhar Esse é um dos seus filmes famosos Eu amo como ele captura o momento Quem quer saber? E aí, e aí, só Ok Deixa eu falar com esse carinha Eu, não tem jeito Eu sou assim Tô jogando o game pela primeira vez Eu vou Basculhar tudo, velho Posters sobre posters? Algo que realmente quer encontrar a Rachel Amber Deixa eu falar com esse cara aqui Hey Hayden Hey Hayden There she is Hayden Por favor Nathan é como Todo mundo Ele é um voodoo doll Ele é um voodoo doll Kill the rich kid Ele é tudo bem E um cara divertido E um cara divertido F*** os haters Ele parece Ele parece Ele é um cara 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 Então você conhece a Rachel Amber? Eu conheço que ela gostaria de partia Ele é divertido Ele é divertido Oh sim E ela é cháu O que você acha que aconteceu com ela? Eu não sei O que acontece com pessoas que desapareceram sem uma presença Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type Don't think you know Victoria so well She respected Rachel Even if she didn't act like it Rachel was actually a member of the Vortex Club? No Rachel was like her own club She was actually too cool for us And I'll deny I ever said that I'm more confused than before It's such a mystery Let's talk later Hayden Thought it was Max Now I have to get my chemical on and study We should get you and Dana out one night Okay, né Deixa eu falar com Com essa Você aqui Hi Brooke, let me guess You want to fly my drone? I love you I love planes and balloons and This is neither Do you know what a drone really is? A weapon, right? Uh, you read too many conspiracy sites This might be too complicated for you Funny Warren said you were smart Please, step back Let me guess You want to fly my drone? You want to fly my drone? Is that really yours? Is that even legal? Of course Nobody knows about it yet Isn't it considered a weapon of war? Uh, you read too many conspiracy sites It's so weird to be back here after five years I thought I could just fit right back in at school But with all this shit going on I'm even more an outsider And who can I confide in besides my journal and my camera? Man These are supposed to be the best years of my life This is what it's like to be alone and feel lonely at once Now I have to go back to the dorm This day never ends Warren is waiting for me and his flash drive in the parking lot So I better go back to my house Ah, do outro lado, né? I just went to park, so, let me go back to my house Let me go on a ride here 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 I've talked about all the people here This drone here is that that girl there's back there? Ah, ela tá filmando os caras de skate Entendi Eu acho que eu falei com todos, né? Exceto com essa mulher deitada aqui no chão Não tem opção, não Mas de resto, falei com todo mundo Vamos embora daqui Vamos lá nos dormitórios Provavelmente vai ter alguém aqui Que vai praticar um bully comigo, né? Duvido, não Eu preciso ir para minha sala e retornar o flash de Warren Oh Oi, Max O que você está lendo? Amar hoje ou morre sempre Não nem diga nada É uma best-seller, o que dizer? Boa ponto Agora, se você me desculpe Tchau Feliz de ver que o nosso campus é eco-friendly Ah, vagabunda aqui, ó Agora eu vou falar com ela aqui Ah, é Max Caulfield A selfie-ho de Blackwell O que é um maldito O que é um maldito Oh, pera Oh, pera Pega essa pose Muito original Não se preocupe, Max Eu vou colocar um filtro vintage na hora Daqui antes de eu postar Tudo sobre as mídias sociais Não Por que você não vai machucar o seu selfie? Oh, sim, Victoria Eu vou pegar o seu maldito Deu meu caminho Eu só quero tirar a Victoria Daí vai Samuel da Vinci Para pintar a janela Samuel da Vinci Pintar a janela Isso aí, velho Deixa eu ver se tem alguma interação aqui Opa, está aberta a porta? Aí sim, hein Calma aí, velho Agora eu vou puxar aqui Se eu matar alguém, eu volto no tempo Opa, opa, opa Você está brincando? Olha isso Calma aí Calma aí, Victoria É só água Sim, água no meu cashmere Você sabe quanto esse outfit custa? Você parece... Great Eu nem posso calma nos passos Vai, vai, cai nelas Esse balde de tinta Vai, cai nelas Vai Vai ser lindo demais Esse balde de tinta Cai nela, velho Com licença, garotas Com licença, com licença Que isso? Vaza daqui? Como assim? Esses caras jogando essa bola aqui, hein Será que se eu conseguir jogar com eles Eu consigo acertar essa bola lá no balde? Rapazes Ó Eu estou aqui, hein Hoje Vou falar com esses caras aqui, velho Ó É, olha ali o maldão ali Eu acho que não posso ir muito pra lá não, né? Consegui interagir com alguma coisa de novo aqui? Não, né? Tá ok, então, velho Ah, já estou entendendo, pô Eu esqueci de ter que voltar no tempo Eu melhor me despedir Vou ter que voltar no tempo Vou ter que voltar no tempo Ah Será que eu tenho que botar alguma coisa no... Como assim, velho? Tipo, tá faltando alguma coisa O que que estaria faltando? Continue walking, hippie Tá, deixa eu... Acho que dá pra interagir agora aqui, né Essa meia de pincelera parece fácil de usar Nossa, agora me encurralou aqui, velho Elas sentaram de novo Ah, ele saiu, ele saiu Deixa eu vir nesse balde rápido aqui Ver se dá pra interagir com ele Sabotar Ok, vamos ver se isso funciona É, eu vou ficar aqui vendo de camarote Acabei de sabotar o balde Esse balde vai cair, mas vai lá Lambuzar elas de tinta Vamos ficar aqui só olhando, né Vamos ficar aqui só olhando Ó Olha como que a gente acaba com o bullying, né Nossa, que demora pra subir essa escada Eu acho que ele vai sair como culpado Tadinho Coitada, velho Olha, ele vai colocar Que isso? Espera, volta, 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 volta Aguenta aí, aguenta aí, ó Tá sabotado já, né Não, sabota, sabota Sabota agora Vou sabotar E vou lá mexer nos irrigador Ok, vamos ver se isso funciona Bora rápido, lava Eu venho aqui Usar Aguenta, espera um pouco, espera um pouquinho, velho Ele tá subindo, ele tá subindo Ativa Errei Vou parar pro banho de tinta aí Se preparem pro banho Olha ele subindo Nossa, eu vou querer ver isso, velho Ó Tá caindo, tá caindo Nossa Oh, Sam, eu tô desculpado A dor de tinta não é boa para o cabelo Não, eu tô desculpado Desculpado Acha a boca de cara de esquisito, coitado, velho Hold on, Cora Vou colocar algumas téticas e eu vou voltar Então, mova seu cabelo antes que eu seco Isso funcionou Não se machucar com o Max, garoto Olha lá, olha lá Toda suja de teta, velho Ah, minha hora de praticar bule com ele agora Ah, ei, Victoria O que você quer, Max? Ah, eu vou colocar sua, né Não 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 diga uma palavra, Max Oh, espera, guarda essa pose E não tem filtro necessário antes de eu postar isso Agora, por favor, mova Eu tive um dia que desculpa e vou para minha sala Você faz isso? Eu sei onde você mora E assim faz o Nathan Talvez eu não deveria ter feito isso Ah, vingança Ela é doce, velho A vingança, ela é muito doce, ela é muito bom, velho Que isso? Eu queria derrubar logo ela andando inteiro nela, velho Aí não tinha como, né? Então vai um baldezinho de tinta mesmo O que é isso aqui? O que que é isso aqui? É que eu, hein? Credo, velho Puxa saco da menina lá, velho Meu quarto deve ser qual aqui, velho Desenhar Desenhar, dá pra desenhar, velho? O que é isso? Nossa, vai ter consequência a ação do desenho que eu fiz, velho E o quarto aí, ó Home, sweet home, meu favorito cocoon Parece que a Dana me deixou um pequeno post-it note Eu peguei o seu pendrive emprestado Para assistir algo enquanto estudo Eu preciso do pendrive, né, velho? Great Agora eu tenho que ir para o flash drive From Dana's room Mensagem da mãe Mas o seu diretor me enviou um e-mail Dizendo algumas coisas sobre um aluno De honra Ah, mano As diretoram pela saco, né, velho De falar, velho O cara tá achando que eu tô mentindo Tá de sacanagem, velho Fala a verdade pra ele Não vou ligar pra ninguém, não Max e Chloe Bestos amigos de sempre Quem ainda diz isso ainda mais? Eu vou ter que chamar a Chloe E saber o que ela vai dizer Quanto mais eu pergunto, o pior vai ser Idiota Desligando Desligando Cartier-Bresson Doineau Hamilton The Great Essa é a única foto de Taurus que eu deixo Isso foi um bom jogo de hockey E um homem Cristina e Fernando Estavam tão drogas Estavam tão drogas Estavam na Fremont Troll Laptop Deixa eu usar o laptop Eu vejo tão patética E você tem um amigo Dois inscritos Tá, velho Se eu não estou olhando Se eu não estou olhando para um encontro Estou olhando para uma janela Sempre olhando Você é fervor, Steve Eu sou a pior Mãe O filme instantâneo É tão difícil de encontrar E muito caro Agora Estou feliz que a Kate me deixou Borrow a sua cópia Do Octobre Eu deveria ter todo o livro de Bradbury Para mim Votação Warren me deixou um pequeno mensagem Com o seu drive flash Ele é tão louco Meu, é o seguinte Como já deu uma hora Até passou Eu vou estar Encerrando por aqui Próxima gameplay A gente volta A partir daqui Foi tão bom Deixar Esse dia Foi tão bizarro E se sentiu Como se passou É isso aí